Nós não filmamos ela não senhor, nem a placa do carro. Já damos atenção pra ela já. Não, não é assim não. Vaza, vaza, vaza. Não, não é assim não. Nós não somos vagabundo não senhor. Nós não somos vagabundo não rapaz. Preste atenção. Você tá chamando de vagabundo? Eu não vou agredir bosta não. Você tá chamando de vagabundo rapaz? Vagabundo, vagabundo. O que você vai fazer? Nós não filmamos sua mãe não, nem a placa do carro. O que vocês vão fazer? Nós estamos ajudando ela. Nós estamos ajudando ela. Fica quieta, fica quieta. Pode chamar a Peio, por favor. Pode chamar a moça. Não, eu não tô agredindo você. É minha irmã cara, eu tô agredindo não. Então... Eu não vou fazer o seu bolo agora. Eu não vou fazer o seu bolo agora. Eu não vou fazer o seu bolo agora. A senhora a gente... Eu tenho profissão. É advogado. Eu defendo vagabundo igual eu sei. O que que dá isso aqui? Fala pra mim. Vai dar uma materinha? Vai dar corresponde a audiência? Rapaz, nós paramos por causa da sua mãe que ela tava no chão. Mas o que que você tava ficando com a amiga? Nós paramos por causa da sua mãe que ela tava no chão. O microfone tava no negócio também. É!